O Bolsonaro, rapaz, disse que ficou quebrado depois de perder lá o segundo turno da eleição, né? Um aliado dele, muito importante, disse que olhou pro Bolsonaro e falou assim, esse homem aí vai morrer. Que aliado é esse? O Valdemar Costa Neto. Ele ficou de tal maneira, abatido, que eu pensei que ele fosse morrer. O Valdemar Costa Neto passou pela Globo News, concedeu uma entrevista lá, um negócio assim avassalador, várias declarações ali que me pegaram de absoluta surpresa, viu? Saca só. Pô, esse comando de Bolsonaro, ele não incentivou isso tudo que a gente tá falando? Paltou, o Bolsonaro, eu tive uma conversa com ele depois do dia. Não incentivou tudo que a gente tá falando? É a baderna do 8 de janeiro. E o que veio antes, né? Que a gente também tá esquecendo, bloqueio em estrada, hein? Violência em frente a quartel, quadro da Lucy Bourne, que é uma violência estética. Depois da posse do Lula, e eu falei, Bolsonaro, você não vai falar nada pra esse pessoal aí? Depois da posse da eleição, o senhor disse, né? É. Não, não. Ele ficou quebrado foi depois do segundo turno. Tá. Depois do segundo turno. No primeiro pro segundo, nós achávamos que ia ganhar a eleição. Uhum. Ele ficou de tal maneira, abatido, que eu pensei que ele fosse morrer na primeira semana depois do segundo turno. Vocês ouviram isso? Que ele fosse morrer na primeira semana depois do segundo turno. Achei que ele fosse morrer na primeira semana depois do segundo turno. Você sabe o que aconteceu na primeira semana depois do segundo turno? O coronel Cid teve o telefone levado pela polícia federal. Ali começaram a ouvir as ligações do coronel Cid. O Bolsonaro vai ao saguão do Alvorada, ao lado do Datena, e dá uma entrevista muito nervoso, dizendo, agora levaram o telefone do meu ajudante de ordens, esse homem sabe dos meus segredos com o Biden, com o Putin. Então, rapaz, será que as coisas não se encaixam? Tô aqui levantando hipótese, tá? Tô aqui conectando fatos que podem não estar conectados. Então tomem cuidado com o que eu tô dizendo. Mas pra mim fica isso. O Bolsonaro estava mais desestabilizado ali, não apenas em função da derrota, mas porque estavam levando as informações que estavam de posse do Mauro Cid, que é um cara que ele sabe que é um ponto sensível, que é um ponto fraco dele, da estrutura de impunidade dele. Mas depois eles estavam lá resolvendo o negócio das joias, lembra? Sim. O resgate das joias em dezembro? Sim. Mas acontece que ele passou por um período, eu perguntei pra ele. Eu falei, Bolsonaro, você não vai falar nada pra isso? Ele falou, falar o quê? Ele estava tão abatido que ele não falou, ele tinha que ter falado pra aquele pessoal ir pra casa. Então o Bolsonaro não pediu pra parar de quebrar tudo em Brasília, porque ele estava muito abatido. Estava tão deprimido que não conseguia pegar o telefone pra gravar um áudio. Acabou. Vamos pra casa. Eu achava que ele tinha que ter feito aquilo antes do Natal. Mas isso foi uma falha na comunicação. O Bolsonaro ficou muito abatido depois do segundo turno. Foi uma coisa impressionante. E aí ele teve esse problema. Ele não conseguiu se dirigir a essa gente, deixou essa gente triste, porque inclusive muita gente pensava que ele queria que o pessoal continuasse lá. E agora que deu errado, ele não queria ninguém no 8 de janeiro em Brasília. É isso, quer ver? Ele não queria, mas... Ah, ele não queria. Ele não falou. O Bolsonaro não é uma pessoa... Tá aí. Tá aí o Valdemar, na Globo News. Ele disse mais coisa. A gente vai falar a respeito dessas declarações dele em outras oportunidades. Ao meu lado está Eric Gildantas, economista do Observatório Social do Petróleo, comentarista político do Meteoro por o Dia, também sendo colocado a par aqui nas fofocas de Brasília, rapaz. Interessante, porque quando tem Jair, Michele e Valdemar na mesma notícia, meu amigo, é fofoca também. Não tem jeito. O Valdemar, você sabe, né? Ele tem uma ex com quem ele não foi assim emocionalmente responsável. Essa ex separou dele, saiu dirigindo um carro, gravando um vídeo, falando que a peguete dele se chamava Michele Bolsonaro. Então tem essas histórias aí no meio, tá? Longe de mim fazer fofoca. Eu só estou interessado na política, viu, Eric? Mas tá aí. Estão aí as desculpas para esse dinheiro todo e estão aí as declarações do Valdemar dizendo que Bolsonaro é um homem mentalmente frágil que quase morreu depois de sua derrota. Caramba, hein? É, bem. O que me chama muita atenção é que o Bolsonaro, ele se construiu com a imagem de que era o cara mais forte do mundo, né? Todo... A esquerda é um monte de mimimi, vocês choram por tudo. E o que a gente vê é sempre que ele fica abatido, ele fica triste, ele sai de si, toma um remédio e fica... Começa a fazer coisas que... Bem, se fosse uma criança de 11 anos, tinha que prender, né? Mas um idoso já que foi presidente da República nunca tem nenhuma responsabilidade de por que que ele teria. Então, me chamava sempre muita atenção isso, de como que eles tratam o mimimi da esquerda e como o Bolsonaro e toda a família dele é chorona. Bem, o Flávio Bolsonaro tem aquele episódio lá, né? No debate para o governo, para a prefeitura do Rio de Janeiro, se cagou, né? Então, é um nível, assim, de distorção da realidade, porque parece que sempre o que eles falam dos outros é o que eles são, né? Quem que é o... politicamente muito frágil? São eles. Quem é emocionalmente muito frágil? São eles. O que que foi a Dilma? A Dilma foi uma figura que aguentou tanta coisa sem nunca pestanejar. O Flávio Bolsonaro não aguenta um debate, um debate televisivo. O Bolsonaro vive chorando, vive doidão por aí, sempre fazendo as besteiras dele, falando que não sabia, que estava sob efeito de remédio, que ele estava triste, abatido. Então, sempre chama muita atenção isso, né? Mas eu acho que vai ficando cada vez mais difícil apoiar o bolsonarismo, né? Acho que serve para ir mostrando que você só apoia isso deixando de lado todas as questões de corrupção, de ineficiência, de competência, né? Porque com as joias, com isso aí... Bem, imagina se fosse a Janja comprando num cartão da amiga porque o Lula é pão duro. Imagina o caso de rachadinha como o do Carlos Bolsonaro que está sendo bastante discutido, né? Desde a semana passada com o filho do Lula que eles tiveram que inventar que ele tinha uma... Era o quê? Uma Ferrari de ouro, né? Era Ferrari de ouro. Opa! Então... É bons tempos, né? Eu tenho saudades dessa época aí mais marota das fake news. Era mais imaginativo, né? A Ferrari de ouro do filho do Lula. A Paulinha, filha da Dilma, dona da van. Lembra dessa? Sim. Cada coisa, rapaz. E lá em João Pessoa... Eu sou de João Pessoa... Eu moro em Curitiba, né? Há 10 anos, mas eu sou de João Pessoa. Lá o Ricardo Coutinho foi prefeito por muito tempo, né? Foi pro PT depois. Mas era o PSB, era a ala progressista, assim, da Paraíba por muito tempo. Eu tenho uma lembrança, sei lá, com 13, 14 anos, de ver panfleto dele falando... Sem identificação nenhuma, dizendo que ele tinha vendido a cidade pra Satanás. E que tinham feito várias estátuas do Infeliz das Costas Ocas, que na verdade era uma santa. O Porteiro do Inferno, que era do lado da UFPB... Aí falavam outras aí. Então era bons tempos. Antes de te liberar... Eu sei que você tem que ir, Eric. Você me ativou a memória de uma fake news analógica. Antes da internet, eu desci num terminal de ônibus aqui, era candidato a prefeito Ângelo Vanhone. Você deve conhecer essa figura, eu gosto muito dele. E o Ângelo Vanhone, rapaz, tava num papel que me deram no terminal de ônibus, juro pra você, com uma grinalda de merda. Olha o bom gosto do pessoal. Colocou o candidato que eles não gostavam com uma grinalda de cocô em volta. Ele vai transformar a cidade num cocô. Daí quando virava o outro lado do panfleto, falava em roubar a casa da gente, metade do carro, comunismo, tudo isso. E era 90, ela vai pedrada, hein? Chuto aí 94, não lembro que eleição era essa. Não, acho que 94 era pra presidência. Tinha que ser... Tinha que ser depois, talvez 96. Talvez 96. Mas eu lembro, fake news analógica. Fake news analógica. Sempre teve, né? O alcance é que mudou o nível de alcance e as campanhas do Bolsonaro serem pautadas, serem alicerçadas disso, né? Antes era só uma tática pra soltar ali, ninguém sabe quem fez esse panfleto, né? E tinha que ser panfleto. Aqueles e-mails lá não chegavam pra muita gente, não. É... Éric, obrigado, tá? Bom trabalho aí. Eu sei que você vai ter que conversar com muita gente ainda sobre os acontecimentos deste dia. Agradeço a tua presença aqui, viu? Obrigado, Álvaro. Obrigado, Meteoro. Que você nos dá esse espaço. Pra quem tiver mais interesse, pode seguir aí as redes do Observatório. Aqui tá o... Do Instagram do Observatório. A gente tá acompanhando muito de perto a questão das mudanças do PPI. Novamente, não é... Ainda não temos o que gostaríamos. Acho que o abrasileiramento ainda não chegou de fato, né? Mas a gente já deu um grande primeiro passo. O fim do PPI e o fim do atrelamento dos preços internacionais. Agora a gente tem uma abertura. A gente pode pressionar a Petrobras. E lembrem, o Lula falou. O governo não precisa de tapinha nas costas. Então, não temos que ter nenhum receio de cobrar o governo. Se não... Se não for a coragem de descer o preço da gasolina, descer o preço do diesel, do GLP, o bolsonarismo vai voltar. E vai voltar muito pior. Porque vai voltar com gente que tá pouco se lixando do Bolsonaro com joia da Arábia Saudita, com cartão de crédito da Michelle. Então, nos sigam nas redes sociais. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Meteoro. Estamos sempre à disposição.